A empresária usou o perfil nas redes sociais para alertar os clientes e seguidores. Dona de uma loja de bebidas, ela foi vítima de um golpe que usou a inteligência artificial para se passar por ela. Está rodando um patrocinado no Instagram do nome de Thaisa Couto, usando a imagem do C. Estribuição, usando a minha imagem e a inteligência artificial para simular a minha voz, propagando uma promoção de kit de uísque. Não estamos fazendo promoção e não sou eu falando naquele vídeo. Manipulando imagem e som, os golpistas criaram um vídeo de 36 segundos, usando o rosto e a voz da empresária, divulgando uma suposta promoção de venda de uísque. Só que o vídeo direcionava a pessoa interessada em comprar para um site falso que recebia o dinheiro da venda. A dona da empresa explica que eles editaram parte de um material de divulgação da loja e com a alteração da voz dela, fizeram parecer que estava fazendo uma promoção de dia dos pais. Aproveite e leve hoje mesmo esse super presente para brindar com quem você mais ama. Clique em Saiba Mais e participe da pesquisa. A proposta era uma promoção onde o cliente respondia uma enquete, várias perguntinhas, qual tipo de uísque você gosta e tal, que te levava a gerar um cupom de desconto e adquirir um combo de três garrafas de uísque pelo preço de uma garrafa e ganhava dois copos de brinde. E isso você acredita que em função da credibilidade que vocês já têm no mercado, eles miraram em você? Com certeza, né? Foi algo que nos surpreendeu. Quando eu vi o vídeo, eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. Falei assim, gente, que vídeo é esse? Será que é antigo o que eu fiz? Eu não lembro. Porque realmente parecia assim muito real, sabe? Adam caiu no golpe. O prejuízo foi de cerca de 150 reais, mas poderia ter sido maior. Como a gente ainda, às vezes, faz evento, quer fazer um estoquezinho em casa, alguma coisa, você fala assim, ah, vou comprar um, isso que vou ganhar dois, vou comprar uns cinco kits desse aqui e vou deixar estocado, né? Mas foi só um. O caso foi denunciado na Delegacia de Crimes Cibernéticos. Segundo o Tayli, dezenas de pessoas caíram no golpe. Um dos compradores teve um prejuízo de 3 mil reais. Já fizemos duas postagens na página oficial, alertando, fiz outra ontem, porque os golpes não pararam, o anúncio, algum parou de veicular, eles já criaram outro, nós já tivemos conhecimento de quatro vídeos que eles fizeram. Tiago é especialista em cibersegurança. Ele explica que, à medida em que os golpes vão se aperfeiçoando, é preciso aumentar a atenção. Esses golpes, eles são muito comuns e o principal foco deles ou é nos enganar ou é mudar a nossa opinião. Então, por exemplo, eles podem nos enganar, como nesse caso, forçando a gente a acreditar num produto que nem existe, com um preço ali surreal e ele também pode nos enganar fazendo a gente mudar a opinião sobre uma pessoa, sobre um produto, porque a gente começa a ver ali informações falsas sobre aquilo. E a gente vai gerando algumas dúvidas. Na pressa por garantir uma suposta promoção tentadora, o consumidor deixa passar cuidados importantes. A gente primeiro deve desconfiar e pesquisar. Então, vou na internet mesmo, pesquiso se aquilo ali está mais ou menos na média do que as outras empresas estão cobrando e sempre entrar em contato. Então, você pode ligar para a loja, para a pessoa, para confirmar aquela informação antes de fazer o pagamento. Então, só isso te ajuda bastante. Então, a gente precisa sempre usar os canais oficiais e se atentar bastante na URL, que é aquele www, se ele tem aquele cadeadinho falando que ele é um site seguro, se ele está bem escrito, porque o que os bandidos fazem é, às vezes, trocar uma letrinha. Então, troca ali, coloca um I a mais, muda um A pelo O e passa desapercebido, porque a gente está tão eufórico em aproveitar aquela condição, aquela promoção, que acaba deixando passar esses pequenos detalhes desapercebidos.